E aí galera, o rapaz tá mexendo ali, limpando o carro, fazendo a higienização, né, que eu falei que ia fazer lá, dos bancos, teto, tudo mais. Vamos dar uma olhada como é que ficou, como é que tá ficando, na verdade, que ainda não tá pronto. Bora lá. E aí 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 E aí